Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, mais um videozinho aí, agora eu tô na rua trabalhando com a reta escavadeira JCB3C, entendeu? Fazer um servicinho aqui, que eles fizeram aqui um estacarraiz aqui ó, aí na frente ali tá a maquininha do estacarraiz, entendeu? Eles fizeram aqui umas sondagens, aí tem um poço aqui que eles estão liberando pra me tampar e fazer uma escavação desse canto aqui até lá na frente em L, o maquin tá muito mole, aí eu vou começar os serviços aqui e depois eu venho mostrar pra vocês como ficar desenvolvendo, valeu? Um abraço aí. Fala aí galera, dando continuidade o vídeo aí ó, mostrando pra vocês aí, comecei a escavação aí no canto ó, ele tem 70 centímetros de fundura, entendeu? Por 1,70 de largura, esse corte aqui ó, ele vai até mais ou menos uns 40 metros à frente aí, tá lá, valeu? Dando continuidade aqui, daqui a pouco eu volto com o serviço praticamente pronto né? Vamos ver como vai ser, um abraço aí galera, beleza meus amigos? Voltando aí ó, o serviço que eu tava fazendo, o rapaz pediu pra parar, porque chegou outro responsável que falou que tava errado, tem lama pra caramba, aí o rapaz mandou fechar, mas só que pra fechar tem que retirar a lama toda, só com escavadeira, entendeu? Serviço complicado pra fazer, aí vamos ver o que que vai dar, os chefes lá tão conversando, mas o erro aqui não foi meu, o erro foi do encarregado que tá de frente, entendeu? Mais tarde eu venho com a solução desse serviço, um abraço aí daqui a pouco. Aí galera, voltando aí meus amigos, vou mostrar aí o servicinho que o rapaz pediu pra eu fazer né? Isso aqui tava tudo alagado, cheio de água da perfuratriz, aquela perfuratriz de, que eles falam que é estaca raiz né? Que é com água, aí lotou isso aqui de água, o rapaz falou que precisava puxar o nível aqui, na retro, pra fazer se tombar essa lama pro lado de lá não dava, misturei com um pouco de terra que tinha aqui, fez uma lama mais densa um pouquinho, ficou aqui no canto, só que resolvemos, conversou lá com o meu patrão, engenheiro aí, e resolveu trazer a vovozona pra cá, entendeu? Trazer a escavadeira pra cá, a FH200, porque pra reto tombar esse material pro lado de cá não dá, entendeu? O espaço aqui é apertado, a reto vai 45 né? No giro aí, aí não dá, enquanto a escavadeira é 360 né? A escavadeira é melhor de trabalhar aí, mas a lança é longa né? Melhor de trabalhar, aí resolveu dispensar reto, vou colocar reto lá embaixo parado ó, vou fazer ali a passagem do portão que não tem, vou abrir uma passagem ali, vou embora com ela, e amanhã, é no outro dia né? Um dia após eu vou desembarcar aqui a vovozona, pra gente dar continuidade nesse serviço aqui, aí eu irei tampar de novo isso aqui com material bom, tirar esse material ruim aqui, raspar ele todinho, e tombar um barro pra cá e selar com a própria esteira da escavadeira, valeu galera, um abraço aí, aí depois eu vou postar outro vídeo mostrando como que ficou o serviço com a escavadeira, valeu, um abraço aí, se vocês gostando se inscreva no canal, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, e dar o seu like também, que é muito importante, valeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Um abraço aí do seu like.